A palestra com o tema O Feminicídio pelo Olhar de uma Médica Legista foi ministrada pela médica e procuradora da mulher da Câmara de Curitiba, Maria Letícia. O tema é amplo e seu debate tem avançado na sociedade com o objetivo de levar conhecimento às mulheres. Segundo Maria Letícia, que também é vereadora em Curitiba, o conhecimento é justamente a maior arma para combater este tipo de violência. Não é difícil ter a percepção de que antes da mulher ser morta, ela sofre uma violência de lesão corporal, psicológica, moral, enfim. Então, à medida que ela toma essa consciência de que ela está sendo violada em algum dos seus direitos, ela pode evitar que o crime sofra o pior agravamento, que é o top da violência contra a mulher, que é exatamente uma mulher quando morre por ser mulher, que chama feminicídio. Então, essa é a razão. A gente, quando trata do tema, a gente mostra os direitos de lei que essas mulheres têm. E, a partir desse momento, ela, empoderada, pode, de certa forma, evitar que o feminicídio acabe acontecendo.